Hoje mostrarei um procedimento que realizei em uma cliente para a revitalização de sua pele. Então vamos começar o procedimento da paciente, fazendo uma limpeza profunda da sua pele. Para deixar a pele mais apta a receber o peeling. Limpa para que o peeling em seguida seja mais eficaz. Vamos então agora proceder com a esfoliação física. Também visando melhorar a ação do ácido. Depois na pele bem limpa e com a primeira camada de células já retirada. Então para tirar essa primeira camada de células mortas. Bem superficial para facilitar também a penetração do ácido. Então agora nós limpamos a pele da nuvem, tiramos o esfoliante e vamos proceder a aplicação do ácido. Vou aplicar um outro produto, uma máscara, com ácido um pouco mais concentrado. Então agora eu vou fazer um tratamento ortomolecular de hidratação. Agora que a pele está bem fininha, que as imperfeições da pele foram corrigidas. Vamos fazer uma limpeza novamente com produtos ortomoleculares. Preparando a máscara, então, de hidratação, ortomolecular. A pele dela também apta a receber os cosméticos. Tchau! Tchau! Vamos agora aplicar um serum reparador, já que agora a pele está limpa. Já foi retirado o excesso dos produtos e foi tonificada a pele. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto